Música A Alerj pode passar a contar com uma sala de apoio à amamentação. A proposta ganhou força na audiência pública Agosto Dourado, políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nesta terça-feira. De acordo com a presidente da comissão, deputada Renata Souza, assim como a Sala Lilás, já criada na Alerj, a ideia é agora poder oferecer também um espaço voltado para as mães parlamentares, servidoras, funcionárias e visitantes do Legislativo Estadual que necessitem oferecer o leite materno para os filhos ou retirar o produto para armazenamento e possível doação. Essa é uma reivindicação já antiga, mas a gente não viu um procedimento que garantisse que a sala de apoio ao aleitamento de fato se concretizasse, mas hoje é que tem um compromisso da comissão e tem um compromisso também de primeira ordem do presidente Bacelar, que também já se abriu a esse debate desde a construção da Sala Lilás. Então, eu tenho certeza que ele, nesse mês do aleitamento materno, enfim, do agosto dourado, ele será sensível a essa pauta. A campanha do agosto dourado desse ano traz como tema a amamentação, apoia em todas as situações. E segundo a representante da Secretaria Estadual de Saúde, isso direciona o governo a combater as desigualdades e pensar políticas mais amplas. Ela ressaltou que o Estado possui 110 unidades de saúde amigas da amamentação e, recentemente, certificou mais duas em Angra dos Reis, que são fundamentais também para os quilombolas e indígenas. Dentro dessas unidades, as duas últimas foram no município de Angra dos Reis, onde, inclusive, nós tivemos a presença de um cacique que pôde falar um pouco da experiência dessa atuação da amamentação dentro da aldeia indígena. Então, acho que a campanha desse ano reverbera para o sentido de redução de desigualdades e a população indígena, junto com a quilombola, com os estudantes, com a mulher trabalhadora, com a população privada de liberdade, são essas populações que, muitas vezes, têm maior dificuldade no acesso ao aleitamento pela questão de sobrevivência do trabalho ou até mesmo da desinformação. O objetivo da Secretaria de Estado é matriciar e induzir política pública para os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, diuturnamente, nós trabalhamos com diálogo junto a essas prefeituras, fazendo a sensibilização e a qualificação desses profissionais. A professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e integrante da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar destacou que os obstáculos na amamentação são inúmeros e que a maioria das mães não conseguem seguir com a amamentação devido às condições precárias de trabalho. Para ela, é fundamental garantir esse direito dentro das empresas através das salas de apoio, por exemplo. Mas também é importante pensar nas mães estudantes que, muitas vezes, precisam interromper os seus estudos. Expandir salas de apoio à amamentação é fundamental para o trabalho. Mas a gente vê que a gente tem ainda muitas iniciativas voltadas para a trabalhadora, mas não se tem para estudantes. Então, a gente tem um gap, a gente está numa luta imensa, avançando, mas a gente ainda avança para o trabalho, mas não avança para a escola. E aí, como é que fica isso? Quer dizer, qual é a mulher que consegue chegar no trabalho se ela não estudou? Qual é o meio dessa mulher? Acender socialmente, ter condições, porque aí a gente está falando de amamentação, está falando de proteção, mas também falando de uma série de condições que essa família precisa. E aí, a gente tem discutido, no âmbito da universidade, discutido isso, no âmbito de espaços mais coletivos, essa questão da proteção ao direito de amamentar a estudante. De acordo com a Fiocruz, a amamentação é a primeira e mais importante ação no combate à fome, às doenças e à desnutrição. E o início do aleitamento materno, dentro de uma hora após o nascimento, já aumenta a proteção ao recém-nascido, além de reduzir a mortalidade neonatal. Para a coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira, tudo isso reforça a importância do leite materno e dos bancos de leite como forma de acesso a esse alimento e todos os seus benefícios. A gente tem que pensar quantas são as unidades neonatais que temos nos Estados para investir em bancos de leite ainda. Mas fora isso, a gente não pode pensar só em banco de leite como aquela unidade que supre, que nutre, e que apoia na nutrição desse bebê. A gente tem que pensar mais do que isso. Um banco de leite é uma casa de apoio à amamentação. É um lugar onde qualquer mulher, independente de onde ela esteja fazendo pré-natal, independente de onde ela tenha tido o parto dela, é uma casa que ela pode buscar, junto a uma equipe multidisciplinar, enfermeiras, médicos, nutricionistas, psicólogas, ela pode buscar todo esse apoio. A gente tem 18 bancos de leite no Estado do Rio. 10 são aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem duas cidades serranas, a gente não tem nenhum banco de leite na região dos lagos, a gente não tem na Costa Verde, a gente não tem ali por cima do Estado. Então a gente precisa realmente, pelo menos um por região seria muito importante para apoiar essas mulheres. Ter um programa instituído no Estado do Rio de Janeiro para a produção de bancos de leite nos hospitais e maternidades é central. Então esse é um encaminhamento que a gente faz por indicação legislativa simples, então sequer vem a votação no plenário, mas a gente tem se ocupado de fazer essas indicações, porque a gente entende que o banco de leite é central. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto